Salve rapaziada, aqui então na área com mais de vocês. Bom galera, dessa vez com mais um tutorial. Hoje um tutorial muito top de como tirar totalmente o Lego do Coffee with Mobile. Saiu um novo arquivo, procurei muito na internet, muito tempo mesmo procurando na internet, não achei nenhum vídeo no YouTube ensinando a usar esse arquivo. Eu consegui achar na internet esse arquivo e consegui instalar no meu code. O jogo ficou outro jogo, ficou excelente, tirou totalmente o lag, roda em 60 FPS ou mais dependendo do seu celular. O meu celular aqui é um LG K10PAL 2017, não tem processador bom, não tem memória RAM boa, mas está rodando o Coffee with Mobile de boa aça mesmo. Então, para vocês assistirem esses vídeos top como esse aqui, se inscreve no canal aí, deixe seu like e compartilhe com todo mundo que tem esse problema aí para ajudar todo mundo. Então, se inscreve aí e vamos embora lá. O que a gente vai usar, se precisar, é um de gerenciador de arquivos, eu estou aqui com o Z-Arquive. E uma pastinha que eu vou deixar na descrição, você baixa essa pasta. Bora lá, abre o Z-Arquive aqui. Ó, você vem em Downloads, o lugar que você baixou. Eu baixei em Downloads e movi para Code Mobile, essa pastinha aqui, Code Mobile. E deixei aqui, ó, 0 lag, 65, esse nome é muito doido aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima dela ou vai pôr copiar ou mover. Quer cortar aqui é a mesma coisa que é mover. Eu vou pôr recortar, quer mover. Você vai voltar aqui e vai voltar na interface do seu celular que vai ir Android, Data, procura a pasta do Call of Duty, que é essa aqui, ó, com ponto, activiza Call of Duty, Shutter, Files, que é Files aqui, Config e aqui em cima você cola, ó. Tem essa pasta aqui que vai ver esse mesmo final, ó. Esse RDFVJW. Essa pasta aqui você tem que deixar também. É o mesmo tamanho. E isso aqui é para tirar totalmente o lag do jogo. Meu celular não roda o Call of Duty, a pasta aqui não roda bem, de jeito nenhum. Agora com essa pasta aqui o jogo fica totalmente diferente. Vocês vão ver aí. Agora vocês vão voltar tudo aqui. Vou botar um GameLawks meu aqui. E você vai reiniciar seu celular. Tem que reiniciar. O arquivo tipo instalar e o celular começar, mas Deus ser mais limpo. Então, assim que meu celular reiniciar eu volto aqui com vocês. Bom, galera, meu celular se reiniciou aqui. E eu vou abrir o código aqui para vocês verem. A pasta já está toda instalada totalmente aí. Vou abrir o código aqui. Galera, tem muito tempo que eu não abro esse código. Eu jogo mais, como eu falei com vocês, vários vídeos já. Eu jogo muito Warzone no Xbox. E o Call of Duty Mobile. Eu jogo quando eu não estou em casa, estou só com o celular. Eu jogo mais o código mobile, mas eu não jogo tanto o código mobile. Tem muito tempo que eu não abro, então se eu tiver no banheiro, não ligam. Mas esse jogo é muito top. Eu, quando lançou, eu jogava demais esse jogo. Esse jogo é muito zika mesmo. Então, bora lá. Tem uma atualização aqui. Vou esperar essa atualização. Eu vou por um vídeo rápido aí para vocês. Na verdade, vou tentar colocar porque... O meu editor de vídeo está dando bug que eu não estou conseguindo colocar. Mas eu estou sendo bem rápido. Instalação rapidinha aqui. Minha internet não é tão boa assim, mas dentro do jogo parece que tem uma diferença enorme da Play Store. Tem uma diferença muito enorme da Play Store. Você baixar dentro da Play Store e dentro do jogo. Aqui o download é muito mais rápido. Isso é em qualquer jogo. Não sei o que acontece. Não sei se o seu vídeo é melhor ou o que é. Mas para você baixar um arquivo ou um jogo que precisa entrar dentro dele para baixar. É muito mais rápido que você instalar na Play Store. Já está 21 MB de 58 MB. Já se inscreve no canal aí, galera. Compartilha com todo mundo. Eu estou pensando em começar a fazer live aqui no canal. No canal Quentão. Live de COD, de GTA, de Fortnite, de vários jogos aí. Então, se você gostar, deixa aí nos comentários. O que vocês acham dessa ideia. Eu estou fazendo no meu canal, L2CW. Eu estou fazendo várias lives. Então, se você apoiar a ideia aí, deixa aí nos comentários. Que nós vamos começar a fazer muita live aqui. Bom, galera. Eu vou adiantar o vídeo aqui. Porque agora eu comecei a carregar muito lento. E assim que voltar. Aqui eu volto com vocês. Assim que baixar os 50%. Acabar de baixar, eu volto com vocês. Nem vou dar um corte no vídeo. Só vou adiantar o vídeo. Para o vídeo mais rápido. Para não ter ninguém falando que é por causa do corte. Que morre o progresso lá. Tem muita gente que fala isso. Então, eu não vou dar corte. Vou deixar o vídeo só rápido. Tchau, tchau. Bom, galera. Já está acabando de baixar aqui. 58. Acabou. Está abrindo o recurso do jogo. Bora lá. Não tinha utilizado essa atualização. Mas espero que vai funcionar normal, eu acho. Com certeza, eu estou funcionando normal. Tudo normal. Já está logando minha conta aqui. Vou baixar o volume aqui um pouco. Vai atrapalhar muito na gravação. Porque o volume do jogo costuma atrapalhar demais na gravação. Não sei o porquê. Esse arquivo, galera. Dá para você aumentar a qualidade do jogo. Mas se você já roda mais ou menos o celular o jogo. Fica um travamento, mas dá para rodar de boa. Não compensa melhorar a qualidade. Porque vai... Às vezes vai causar muito travamento. E você deixar a qualidade que você joga normal. E, por esse arquivo, vai rodar o jogo liso. Totalmente liso. Vou puxar o multiplayer aqui. Vai rodar o jogo liso. E você não tem problema nenhum. Esse mapa é novo. Esse mapa é novo. Esse mapa é novo. Esse mapa é novo. Esse mapa é quase um ano. Vamos para o principal aqui. Matamata em equipe. É só matamata em equipe que eu gosto de matamata em equipe. Vamos lá puxar um. Zaganagem, né? Tem mais um download. Eu não tive esse download. Quanto eu entrei porque... Vamos embora. Esperar esse aqui baixar. O engraçado é que eu coloquei o arquivo e consegui jogar uma partida, hein? O jogo está cheio de negócio, hein? Só liguei aqui e apertei em iniciar. Aleatório. Mas, às vezes, é porque eu desmarquei. Porque eu te posso iniciar aleatório de boas e começou. Vou esperar que eu acabei de baixar aqui. Está acabando de baixar o Kihauz. Baixar o Kihauz já está bom, que é mais pequeno. Mas dá para mostrar para vocês que não tem leg no travamento nenhum. Não baixou. Vai, bora lá. Agora tenta puxar uma partida. Baixou a partida já no Kihauz. Está muita gente jogando esse jogo. Jogo contra todos. Mas bora lá. Deixa eu matar a equipe, mas... Bora lá. Esse jogo está com os negócios de ficar instalando muito chato. Não tomara que não fique igual o Modern Combat 5. Vamos selecionar essa classe que mesmo. Vocês vão ver que não tem lag nenhum. O jogo está de boassa. Aqui não vou fazer a play toda. Vou mostrar para vocês que não está tendo travamento, nem lag, nem nada. É incrível o jeito que o arquivo trabalha bem. Ele faz o seu celular virar outro celular. Olha, esse lag do meu no começo sempre deu. Não sei se do lado de vocês dá, mas o meu sempre deu. Parece que está renderizando tudo primeiro. Tem um cara ali já, ó. Um monte, né? Pegava aqui primeiro. Nossa, não segurei o recogo e não, hein? Acabou a bala, meu Deus. Eu estou muito ruim nesse jogo. Tem quase só quatro balas, recarrega. Matamos dois aqui na cagada. Isso parece que é bote. Matava fácil assim. Se fosse na parte normal, eu duvido que... Que dava para matar fácil assim. Matamos dois aqui, já pegamos tudo. Pegamos todas as habilidades de campo. Tem um cara ali, tem que matar ele. Vou jogar uma granada. Estou estranhando muito. Esse aviãozinho aqui. Taca, toca. Matamos o cara, mas o carro explodiu. Matou, matou também. Mas vocês podem ver. Não está tendo lag nenhum. Tem esse cara aqui. Vou tentar matar ele. Deu para matar dois aqui. Vocês podem ver que não tem lag nenhum. Fica totalmente liso o jogo. Tem um cara atrás aqui. Estou meio estranhando a sensibilidade. Talvez se fosse controle, ele jogava melhor. Tem outro cara tirando perto de mim aqui. Matou. Mas essa arma aqui também está todo mundo roubado. Mas vocês podem ver que não tem lag nenhum. Estou destruindo aqui em geral. Estou acostumado muito com o Azone, mas estou achando ele muito lento. Tudo que você faz é mais difícil no touch. Que é no botão. Quem joga isso aqui bem, eu tiro o chapéu demais. Porque é bem difícil esse jogo. Acho que é questão de costume. Começar a jogar esse jogo muito aqui. Eu fico bom sim. Derregar aqui. Matamos o último aqui. Primeiro lugar, ganhamos isso. Na cagada, 20 quilos. Mas acho que isso aqui é bote puro. Só pode. Está muito fácil. Mas os pessoal devem ver que o jogo não está travando nada. É incrível o jeito que está rodando bem. O COVID-19 Mobile. Então esse foi o vídeo galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe com todo mundo. Para ajudar todo mundo. E deixe nos comentários as ideias que eu falei com vocês. De começar a postar live aqui no canal. Fazer live todo dia ou três vezes por semana. Vocês que escolhem. Deixe nos comentários aí. Então esse foi o vídeo galera. Forte abraço. Valeu. Falou. E fui.